Fala aí gabiníficos e gabiníficos! Hoje vai ser um tutorialzinho bem rapidinho de como fazer ferimento caseiro em casa com o que você tem em casa mesmo, que é cola e papel higiênico, todo mundo tem isso em casa. Eu misturei cola com água, né, pra ficar um pouquinho mais líquida e comecei a aplicar papel higiênico, né, passa uma camada de cola, papel higiênico e mais uma camada de papel higiênico em cima do papelzinho molhado com a cola. Quanto mais lisinho você deixar o papel higiênico, mais natural vai ficar. O meu ficou um pouquinho enrugado porque eu tava com um pouquinho de pressa. Então eu fiz um pouquinho rápido porque já era de madrugada e eu precisava terminar o challenge que eu tava fazendo que era o challenge da Musica Queda, da Glória Groove. Aí eu fui intercalando, né, em várias camadas de cola e algodão, cola e algodão. Aí eu vou dando batidinhas, a cada medida que você vê que tá ficando muito enrugado, passa um pouquinho de cola e depois você espera secar, deixa bem sequinho, quando tiver durinho você vai ver que vai cortar aqui esse papel e vai dar uma profundidade. Eu vim com a tesoura, essa minha tesoura tava mais cega do que tudo. Então tava um custo pra cortar. Aí na medida que você corta, aí você vai abrindo aos pouquinhos, né, vai modelando o formato do corte. Só toma cuidado pra não deixar enrugado igual eu deixei, mas é porque eu tava com bastante pressa e no vídeo não deu pra perceber tanto. Mas em cima tá um pouco mais lisinho aqui embaixo. Quanto mais liso, melhor vai ficar. Se você não tem massinha, né, pra poder fazer isso, o papel higiênico com cola é uma ótima opção. Eu peguei uma sombra vinho e vou dando bastante profundidade aqui nesse machucado. Essa maquiagem que eu tô do outro lado, gente, é uma maquiagem que fez parte do vídeo também, né, que tem a ver com a parte que fala drama na música. E se vocês quiserem eu posso trazer aqui pro canal tutorial também. Agora eu vou aplicando uma base na parte branca, onde eu colei o papel higiênico depois que tiver bem sequinho, tá, pra não misturar tudo e virar uma cororoba. E aí eu vou aplicando, essa base tá um pouquinho mais escura que o meu rosto, mas não deu tanta diferença no vídeo em si. E você tenta deixar o mais lisinho possível o papel higiênico pra ficar mais próximo da realidade, assim, da sua pele. Aí eu voltei com a sombra vinho de novo, vou dando batidinhas em volta do machucado, né, pra dar um pouco mais de realismo, assim, pro machucado, ficar mais no tons do sangue, né, que fica bem legal. E agora eu voltei com o sangue falso e pego um pincelzinho de sobrancelha, molho, e vou espirrando pra dar aquele realismo do sangue que acabou de sair aqui do machucado. Tudo o mais realista possível que a gente conseguir fazer, né. Aí agora eu venho dando uma esfumadinha, venho ajustando. Com o cabinho do pincel, gente, eu vim ajustando, né, que eu acho que eu tinha abrido muito o machucado, não tava tão legal assim. E, pessoal, esse foi o resultado, espero que tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta aqui embaixo o que achou. E até a próxima, pessoal. Um beijão! E aí E aí